Eles querem que você se sinta mal Pois assim eles se sentem bem Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no ponto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Vem cá seu coutiburro, eu vou te dar uns culatos Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil Vencer na vida, no mundão é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver como o seu balade Tão aí na atividade Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Me passa que venha no surf Me passa que vem no skate E passa que vem no coração Basta que vem na mente Me passa que vem na mente Eles são gente Mas não são gente como a gente Mas não são gente como a gente O meu estilo de vida liberta a minha mente Completamente louco mas um louco um consciente É uma inatividade É uma inatividade É uma inatividade É uma inatividade